A Rede Bibliotecas Escolares é para mim um programa de desafios. Desafios desde a sua origem até aos nossos dias e desafios que acompanham e acompanharam sempre as mudanças, quer na sociedade, quer na cultura, quer na política, não interessa que tipo de mudanças. Nós adaptamos-nos sempre ao tipo de momento que temos de maneira a responder às necessidades daqueles que nós servimos. Em termos daquilo que possa ter sido mais importante para mim em termos de Rede Bibliotecas Escolares, o conhecimento que tenho adquirido através dela e que, através desse mesmo conhecimento, eu pude passar para aqueles com quem eu trabalho diariamente. É um programa que permite implicar todos aqueles agentes com quem nós trabalhamos, quer os externos às escolas, quer os internos às escolas, quer outras parcerias com quem nós trabalhamos, e o implicar de uma forma muito salutar, implicar para transformar, inovando, tendo em conta sempre o sucesso dos projetos com quem, e os projetos nos quais nós estamos envolvidos. Para o futuro, o que nós prevemos e o que eu prevejo para a Rede Bibliotecas Escolares é que continua a ser um elemento necessário em termos de projetos de desenvolvimento e que Portugal necessite da sua ação para poder melhorar os nossos jovens, criar leitores críticos, nunca esquecendo que a leitura é o elemento fundamental para que nós possamos crescer de forma crítica e reflexiva. Partilha, cooperação, criatividade, sensibilidade.